Faz fila aí no baile que ela vai passar jogando Jogando a bunda em mim, jogando, jogando, jogando a bunda nos manos Mas aí, DJ Vitor Sousa falou que dá pra cantar só pra cá Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Xa qual é 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 xa qual Tu conhece o Vitor Sousa? Tu conhece o Vitor Sousa? O cara é cachorro, pô. Aê! Faz fila aí no baile que ela vai passar jogando. Faz fila aí no baile que ela vai passar jogando. Jogando a bunda em mim. Jogando, jogando, jogando a bunda nos manos. Jogando, 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 jogando a bunda nos manos. Jogando a bunda em mim. Jogando a bunda nos manos. Mas aê! Dj Vitor Sousa falou que era pra cantar só um assassino. Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca. Chacoalha, Chacoalha, Chacoalha. Ai, tu conheces o Victor Souza? Tu conheces o Victor Souza? O cara é cachorro pô Obrigado.